Neste vídeo, vamos rever tudo o que aprendemos sobre triângulos. Vou desenhar primeiro alguns triângulos. Temos, então, aqui um triângulo. A primeira coisa de que falámos foi das mediatrides dos lados dos triângulos. Se bisectarmos este lado aqui, vamos desenhar uma reta perpendicular, esta reta aqui será a mediatriz deste lado aqui. Portanto, ela biseta e é perpendicular. Vamos desenhar ainda outra mediatriz. Este é o ponto médio deste lado e desenhamos uma perpendicular. É perpendicular e este comprimento é igual a este comprimento. Agora vamos fazer outra aqui. Este é o ponto médio deste lado aqui. Depois vamos desenhar uma perpendicular. Sabemos que este comprimento é igual a este comprimento aqui. Aprendemos que as mediatrizes interceptam-se num único ponto e que este ponto é equidistante dos vértices deste triângulo. Portanto, esta distância vai ser igual a esta distância, que vai ser igual àquela distância. Como é equidistante aos vértices, podemos desenhar um círculo com esse raio que passa nos vértices. Podemos desenhar um círculo desse raio que passa nos vértices. É essa a razão porque chamámos a isto, a este ponto, a esta intersecção das mediatrizes, vou escrever isto para que não nos percamos, mediatrizes, mediatrizes. Chamámos este ponto um circuncentro, pois é o centro da circunferência que pode ser circunscrita em torno deste triângulo. Esta é a nossa circunferência circunscrita. O raio da circunferência circunscrita é a distância entre o circuncentro e os vértices do triângulo. Portanto, isto são as mediatrizes. A razão principal deste vídeo é saber diferenciar estas coisas aqui sem criar confusão. Vamos desenhar outro triângulo arbitrário. Outra coisa em que falámos foi e se fôssemos bissetar estes ângulos? Não estamos a falar de perpendiculares que bissetam lados, mas sim de bissetar os ângulos. Podemos bissetar este ângulo aqui. Desenhei o melhor que posso. Então, este ângulo vai ser igual a este. Podemos bissetar este ângulo aqui. Bem, podia ter feito isto melhor. Vou fazer outra tentativa. Então, posso bissetá-lo assim. Este ângulo vai ser igual àquele ângulo. Depois, se bissetar este, sabemos que este ângulo vai ser igual àquele ângulo ali. Mais uma vez, provamos que estas bissetrizes se interceptam num ponto único. Este ponto, em vez de ser equidistante dos vértices, é equidistante dos lados do triângulo. Portanto, se baixarmos uma perpendicular em cada um dos lados, esta distância vai ser igual àquela distância que também vai ser igual àquela distância. Por causa disso, podemos desenhar uma circunferência que é tangente aos lados e tem este raio. Podemos desenhar uma circunferência assim. Chamamos esta circunferência, como está no interior do triângulo, chamamos-lhe circunferência inscrita. Este ponto, a interseção das bissetrizes dos ângulos do triângulo, é o incentro. Também aprendemos outras coisas sobre bissetrizes. Vou desenhar uma. Vou desenhar aqui um triângulo e depois uma bissetriz de um dos ângulos. Portanto, vou bissetar este ângulo. Este ângulo é igual àquele ângulo. Vou rotular aqui alguns pontos. Vou mudar de cores. Digamos que este é o A, este é o B, este é o C e este é o D. Aprendemos que se AC for realmente a bissetriz do ângulo BAD, então a razão entre AB e BC vai ser igual à razão entre AD e DC. Vou desenhar outro triângulo aqui. Vamos rever neste vídeo tudo o que aprendemos ao longo dos últimos vídeos. Vou desenhar outro triângulo. Vou rotular tudo. Estas são as bissetrizes. Agora vamos pensar nas medianas. Então, as mediatrizes são retas que bissetam os lados e são perpendiculares, mas não passam necessariamente nos vértices. Quando falamos de medianas, falamos de retas que bissetam os lados e passam nos vértices, mas não são necessariamente perpendiculares. Vamos desenhar aqui algumas medianas. Digamos que temos o ponto médio deste lado direito. Podemos então desenhar a mediana assim. Reparem que isto vai passar no vértice, enquanto que aquelas não passam necessariamente nos vértices. Isto não é necessariamente perpendicular, mas sabemos que este comprimento é igual àquele comprimento ali. Vamos desenhar mais umas medianas aqui. Portanto, este ponto médio parece estar aqui. Este comprimento é igual àquele comprimento. Reparem que passa no vértice, mas não é necessariamente perpendicular. Depois, este aqui é o ponto médio. Parece estar mais ou menos aqui. Mais uma vez, todas são concorrentes. Todas interceptam um ponto aqui. Portanto, este comprimento aqui é igual a este comprimento aqui. Existe muita coisa gira acerca das medianas. Quando desenhamos as três medianas desta forma, este ponto único onde se interceptam é denominado de centróide. Como já tinha dito, vocês vão aprender isto mais tarde em Física, se isto fosse um triângulo uniforme e tivesse uma densidade uniforme, e se o rodássemos no ar, ele rodaria em torno do seu centróide, que é essencialmente o centro de massa. Rodaria em torno deste ponto ao voar pelo ar, se tivesse algum tipo de rotação, ou mais precisamente, algum momento angular. Contudo, o que é engraçado nisto é que também divide o triângulo em seis triângulos de área igual. Portanto, este triângulo tem a mesma área do que aquele triângulo. Provámos isto há alguns vídeos atrás. Cada um destes seis triângulos tem exatamente a mesma área. O que também aprendemos acerca das medianas é que o centróide se encontra a dois terços do comprimento da mediana. Portanto, a razão entre este comprimento e este é de dois para um. Este é dois terços da mediana e este é um terço da mediana. Portanto, a razão é de dois para um. Outra coisa que aprendemos, e isto não é necessariamente sobre medianas, mas antes sobre um conceito relacionado com elas, foi a noção de triângulo medial. Para construir o triângulo medial, pegámos no ponto médio de cada lado e desenhámos um triângulo que liga os pontos médios de cada lado. Este triângulo chamamos de triângulo medial. Provámos que, quando desenhamos um triângulo medial, ele separa este triângulo em quatro triângulos, que não só têm uma área igual, mas também são congruentes. Não só são congruentes, como também mostrámos que este lado é paralelo com este lado. Vou usar mais cores aqui. Este lado é paralelo... Na verdade, podemos desenhar duas retas assim. Aquele lado é paralelo a este lado e este é paralelo àquele. E depois temos este lado, que é paralelo àquele lado. Agora, este comprimento é metade daquele comprimento. Este é metade daquele e este é metade daquele. Tudo isto se resume ao facto de estes serem quatro triângulos congruentes. A última coisa que falámos foi as alturas de um triângulo. Então, temos medianas e triângulos mediais. Vou desenhar aqui um último triângulo. A partir de cada um dos vértices, não vamos para o ponto médio do outro lado, vamos antes baixar a perpendicular para o outro lado. Então, aqui vou baixar a perpendicular. Isto não está necessariamente a bissetar o outro lado. Mais uma vez, vamos baixar a perpendicular, mas não necessariamente bissetar o outro lado. E, mais uma vez, baixar a perpendicular, mas não necessariamente bissetar o outro lado. Provámos que estas alturas do triângulo também se interceptam num único ponto. Quero deixar isto bem claro. Este ponto único não tem necessariamente estar dentro do triângulo. O mesmo acontece com as mediatrizes. Elas podem, na verdade, interceptar-se fora do triângulo. A este ponto único, chamamos de ortocentro. Vamos ficar por aqui. Espero que isto tenha sido útil, porque sei que esta matéria pode ser um pouco confusa. Uma mediana é diferente de um circuncentro, que é diferente de um ortocentro ou incentro, ou qualquer uma destas coisas. Espero ter esclarecido isto um pouco. Bom trabalho!